Os bispos do Regional Sul 2 da CNBB estão se preparando para a visita Ad Limna Postolorum, que se realizará em Roma entre os dias 17 e 27 de fevereiro de 2020. E eu estou aqui com o Dom Jeremias Steinmetz, que é arcebispo de Londrina e o presidente do Regional Sul 2 da CNBB. E ele vai nos falar um pouquinho sobre o significado dessa visita Ad Limna Postolorum. Podia começar explicando esse termo em latim, o que significa Dom Jeremias? Bem, o termo Ad Limna Apostolorum significa que nós vamos visitar o limiar dos apóstolos, o lugar onde eles desenvolveram a sua vida e a sua atividade. O apóstolo Paulo, que ali trabalhou, evangelizou, trabalhando toda a evangelização dos pagãos. E Pedro, que exatamente em Roma, ele foi para ser um evangelizador e ali também entregou a sua vida, morrendo, crucificado, como todos sabemos. Portanto, essas duas figuras, esses dois baluartes da nossa fé, eles precisam ser reverenciados ainda hoje por aqueles que, de certa forma, são os sucessores, ou são os seus sucessores em todos os sentidos para guiar a igreja. Então, nós vamos visitar esses locais, visitar o túmulo dos apóstolos, nós vamos visitar as basílicas de Roma e uma visita ao Santo Padre, exatamente para que a gente possa voltar à origem dessa tão bonita realidade que nós temos na Igreja Católica, que é o Santo Padre e a fidelidade que todos nós somos chamados a desenvolver e a vivermos para com o Papa. Nos nossos tempos em que nós estamos vendo, muitas vezes, o Santo Padre sendo questionado, nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas atitudes, nos seus questionamentos, inclusive com relação à Igreja e muito especialmente com relação à vivência da fé nos nossos tempos, a gente quer revestir esse momento da visita ad limina com essa espiritualidade e, ao mesmo tempo, com o realismo do que significa viver a unidade da Igreja nos nossos tempos. A visita ad limina última aconteceu há 10 anos, né? Então, para o senhor e para muitos dos bispos, é a primeira vez que vão realizar essa visita. E qual a expectativa que o senhor traz? Bem, é uma expectativa grande. Nos meus tempos de estudante em Roma, eu tive a possibilidade de acompanhar os bispos do Rio Grande do Sul em uma ou outra atividade da visita, inclusive uma visita, na época, ao Papa João Paulo II, junto com o Dom Jerônimo Zanandreia, que era bispo, na época, de Erechim, no Rio Grande do Sul. Mas, depois disso, nunca mais. Apenas ouvia falar muito nos tempos em que os bispos do Paraná também iam para participar e fazer a sua visita e eu, como padre, acompanhando tudo isso sempre. Mas isso reveste, certamente, tudo isso de uma grande expectativa. Primeiro, um encontro com o Papa. Mas, ao mesmo tempo, voltar às raízes da fé. Quer dizer, os locais onde apóstolos entregaram a sua vida por causa da fé foram martirizados, ali morreram, ali testemunharam e ali a gente viu a fé florescer nos primeiros tempos da igreja. Foi a partir dali, exatamente, que nós tivemos a possibilidade de recebermos, por exemplo, a fé aqui no Brasil. Foi exatamente por causa do trabalho desses dois grandes apóstolos e, certamente, de muitos e muitos missionários e missionárias que também fizeram esse trabalho de evangelização. Então, estamos voltando às raízes da nossa fé. E a gente, para saber mais ou menos para onde tem que caminhar, é muito bom que a gente saiba de onde vem a fé. Para onde nós vamos conduzir a igreja nos nossos tempos, é muito bom sabermos de onde vem a fé, de onde vem a igreja. Quanto sangue já foi derramado por causa da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um momento bonito, um momento de espiritualidade muito profunda, de cultivarmos a unidade, de voltarmos também teologicamente às primeiras experiências da fé. E o senhor, como presidente do Regional Sul 2, na audiência com o Papa, o senhor terá a palavra para falar em nome dos bispos, em nome dos católicos do Paraná. Então, o senhor já preparou esse discurso? O senhor já conversou com os bispos também? Qual vai ser o centro das suas palavras ao Santo Padre? Bem, eu ainda não comecei a preparar, mas, assim, mentalmente, é claro, já estou tentando articular um pouquinho as ideias, porque, num momento como este, para a gente poder falar várias coisas, poder dizer várias coisas, é preciso que não se perca nenhuma palavra, não se perca nenhum gesto, e, acima de tudo, não se perca nenhuma das boas intenções que nós temos aqui no Paraná para continuarmos servindo o reino de nosso Senhor. É uma grande honra, sem dúvida nenhuma. Nunca pensei, nunca sonhei, dirigir um dia a palavra ao Santo Padre, ainda mais em nome dos bispos do Paraná. Mas agora está aí, e a gente, enfim, vai ter que se preparar para que possamos fazer um discurso bem articulado, que não pode ser de muito tempo, alguns minutos apenas, para depois também o Santo Padre poder dirigir a nós a sua palavra e poder nos dizer aquilo que ele pensa da igreja e por onde nós, hoje, devemos continuar trabalhando. Então, aí, faltando quatro meses, para essa visita, como que os católicos do Paraná, nas suas dioceses, podem acompanhar o seu bispo nesse tempo de preparação para a visita de Límina? Bem, nós estamos agora num tempo de conscientização. Nós tivemos já um elemento muito importante, que foi a elaboração dos nossos relatórios, dos relatórios das nossas dioceses, nos últimos seis, sete, oito, dez anos, provavelmente, em que nós pudemos já colocar as muitas boas experiências das nossas igrejas no Paraná. Agora, é o tempo de a gente, então, conscientizar o nosso povo, falarmos sobre isso, dizermos que haverá a visita à Límina, que nós, então, iremos em nome das nossas igrejas, estar com o Santo Padre, fazendo essa visita ao túmulo dos apóstolos, aos dicastérios, mais importantes, especialmente, da Santa Sé, para podermos tratar de diversos assuntos com os cardeais prefeitos, com os técnicos da igreja, sobre a evangelização dos povos, sobre a cultura, sobre a formação do clero, sobre o laicato, até mesmo sobre a missão dos bispos e sobre outras questões importantes para as quais a igreja tem secretarias, tem dicastérios, para pensar essas questões no mundo todo. Então, um momento muitíssimo importante. Nós queremos, justamente, que o nosso povo nos acompanhe em oração. Nós estamos nos preparando. Nós mesmos estaremos aí divulgando várias coisas nesses próximos meses, para que, assim, de fato, o nosso povo saiba o que é a igreja e o que significa viver a unidade da igreja em unidade com o Papa. Nesse momento, o Papa Francisco. Obrigada, Dom Jeremias, pela sua partilha. E vamos acompanhar os nossos pastores nesse tempo de preparação e também durante a visita. Teremos bastante informações que estarão sendo divulgadas no site do Regional Sul 2 da CNBB, cnbbs2.org.br e também pelas redes sociais do Facebook e Instagram cnbbsul2. Tchau, 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 tchau.